Tokens RWA, Real World Assets. Pessoal, essa categoria de criptomoeda pode explodir e com isso trazer bons resultados. Dá uma olhada aqui, tokens RWA são uma revolução e vão impulsionar o mercado em 1000% desanalista. E o que seria esse RWA? Aqui ele explica um pouco aqui, a tokenização de ativos do mundo real. Essa aqui é a tradução. Dá uma olhada nessa matéria aqui, pessoal. Olha, holders de tokens RWA no Brasil vão receber 625 mil reais em recompensa por participar desses tokens RWA. E aqui explica um pouco melhor, pessoal. O que é a tokenização de ativos do mundo real? A tokenização de ativos do mundo real é um processo pelo qual ativos tangíveis, beleza? Que vocês podem palpar, beleza? Como imóveis, títulos e commodities são representados digitalmente por meio de tokens em uma blockchain. Esses tokens não são simplesmente representações, mas atuam como interface para operações financeiras complexas graças aos contratos inteligentes. Pessoal, e falando aqui sobre esse RWA, é que eu estou trazendo uma notícia para vocês. O vídeo aqui é mais uma notícia hoje. Antes de continuar assistindo o vídeo, deixa no comentário aí. Qual seria o ativo, essa tokenização que vocês usam o dia inteiro, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir? Eu, pelo menos, com certeza, 100% é a energia, pessoal. Desde a hora que acorda até a hora que você vai dormir, 100%, 100% é a energia. Estou trazendo para vocês aqui a atualização, pessoal, do projeto da Light DeFi, pessoal. Já tinha trazido para vocês um vídeo esse tempo atrás. E a notícia, o vídeo aqui hoje é mais notícia aqui. Começaram a construir a primeira usina fotovoltaica relacionada aqui à Light DeFi, pessoal. Eu trouxe para vocês um vídeo dessa plataforma aqui, foi quanto tempo aqui? Um mês atrás. Dá uma olhada para vocês verem. Quando eu trouxe o vídeo, ele estava nesse patamar que é 0.0002. E depois que eu trouxe o vídeo, dá uma olhada quanto valorizou. Estava aqui, nesse momento aqui que eu fiz o vídeo para vocês. Já valorizou, quer ver mais quanto mais aqui? Vamos ver aqui. Já valorizou mais 100%, em menos de um mês, 103% aqui. Para quem não acompanhou o primeiro vídeo, pessoal, a Light DeFi, a Brilacum Light DeFi, fez uma parceria aqui, pessoal, com a Solatio. A Solatio é uma das maiores empresas do mundo que constrói usinas, fazendas de energia solar. Aqui, ó. E a Solatio investiu 21 bilhões em energia solar e anuncia entrada no mercado de criptomoedas do Brasil com a Brilacum Light, beleza? A Brilacum Light é a Light DeFi aqui. Então, eles fizeram uma parceria com a Light DeFi e vão começar a construir essas usinas, beleza? Essas usinas de fotovoltaica. Aqui, dando uma olhada mais a fundo aqui, pessoal, até mostrei para vocês. O projeto DeFi registra a primeira escritura pública no mundo em blockchain. E aqui é o registro do terreno que eles compraram ali para começar a construir essa usina, essa fazenda de energia solar, em parceria com a Solatio. E aqui fala aqui, ó. A Light DeFi, maior projeto criptoambiental da América Latina, acaba de anunciar uma das novidades mais esperadas desde o anúncio da Roadmap. Outra notícia aqui, pessoal, ó. O grupo uruguai da Brilacum Light DeFi e a Solatio se unem para a construção de uma planta fotovoltaica, que é aquelas fazendas. Aqui, até mostra aqui, pessoal, que mostra mais detalhe o tamanho do terreno que eles adquiriram aqui, ó. Eles adquiriram esse terreno aqui para construir uma fazenda de energia solar. Então, pessoal, essa notícia aqui do início da construção da primeira usina fotovoltaica aqui, em parceria da Light DeFi junto com a Solatio aqui, é uma notícia muito top para quem já é holder no projeto. E até mesmo para quem quer iniciar nesses tokens RWA, ou até mesmo para quem ficou interessado no projeto aqui. Quem acompanha esse projeto desde 2021, quando iniciou, não dava nada pro projeto. Muitas pessoas acreditaram, então, desde o começo. Mas para quem acreditou, até mesmo para quem não desacreditou, hoje, pessoal, hoje, aqui no dia 12 de dezembro de 2023, está dando início às obras. Já estão começando lá da início do projeto. Tem uma foto no Twitter deles que pegou essa aqui, ó. Olha lá, o terreno, UFV, Brilacoin01, Laboratório de Desenvolvimento de Pesquisa e Processos em Blockchain de Energia. Está até aqui, ó. A plaquinha deles, olha lá, a placa fixada aqui, que é o terreno onde vai ser construído, onde está dando início, né? Onde está dando início aqui a construção da primeira usina fotovoltaica. Que nem eu falei para vocês no primeiro vídeo, pessoal, analisando o projeto, analisando a intenção desse projeto, que pode ser que dê muito bom, pessoal. A energia é algo que nós usamos 24 horas por dia. Vamos falar até 25 horas por dia, que usamos o dia inteiro, o dia inteiro. Desde equipamentos elétricos, agora os carros elétricos que estão surgindo, né? Até mesmo para um celular, pessoal, um celular. Hoje em dia, você não liga o celular sem energia, você não fica sem internet sem energia. Então, usamos a energia 24 horas por dia. Esse projeto pode dar muito bom. E qual que é o... Além de ganhar com a possível valorização do token, os holders, os detentores do token, vão receber cashback. O que seria esse cashback? Aqui ele explica aqui, ó. Partes do que for adquirido em tokens, parte de taxas, etc e tal, ó. 50% vão ser destinados para novas usinas, fotovoltaica, beleza? 50% das taxas vão ser destinadas para a construção de novas usinas, fazendo upgrade, sempre está melhorando. E aqui fala aqui, ó. 30% para os detentores. Então, 30% das taxas serão destinadas aos detentores, aos holders, para quem tem os tokens, beleza? E como será distribuído isso aí? Será distribuído em forma de airdrop, direto para a carteira de quem já tem token, beleza? E vai ser proporcional à quantidade que a pessoa tem. Se a pessoa tem X, ela vai receber X. Se ela tem Y, ela vai receber Y. E assim por diante. Então, todo mundo que tem token ali, os holders, vão ser recompensados em forma de cashback na distribuição de um airdrop aéreo para a carteira deles, beleza? É mais ou menos assim. E 20% vai ser para o projeto, para os desenvolvedores e para o projeto e seguir adiante. Resumindo aqui, pessoal. Uma parte dos lucros dessa usina fotovoltaica vão ser distribuídos para as pessoas. Vai ser... Esse lucro vai ser comprado, vai ser adquirido os tokens da Light DeFi e vai ser distribuído para os detentores. Então, pessoal, é um negócio muito interessante. E para quem está acompanhando as redes sociais deles, Telegram, etc e tal, para 2024, eles estão querendo expandir para o continente asiático, para a Índia e Japão. Pensou? Eles já começaram a ir para outros países e começar a produzir mais e mais essas fazendas, essas usinas de fotovoltaica. E tudo que essas usinas começaram a produzir, ser distribuído, receber de volta em cashback. Então, se o projeto realmente crescer, expandir, que é... Eu não sei o projeto, mas é o que eu penso para o futuro. O que eu penso para o futuro é o seguinte. Nós vemos que estamos caminhando para energias renováveis, energia limpa, energia verde. A parte de energia solar tem tudo para crescer. Tem tudo, tudo, tudo para crescer, sim. E pensando nesse crescimento e nessa proposta que a Light DeFi tem, e se realmente eles começarem a crescer, crescer, começar a expandir, expandir, e todas essas usinas que a Light DeFi construiu junto com a Solatio começar a dar cashback, só imagina o que os detentores do token podem receber em forma de cashback. Pode virar uma bola de neve. Para quem gosta de criptomoedas, projetos novos, etc e tal, vale a pena sentar e analisar isso aqui. Lembrando que esse vídeo que não é um vídeo de recomendação de investimento, sempre vocês têm que sentar e analisar o projeto, beleza? Vocês têm que fazer a sua própria análise antes de entrar no projeto. A intenção do projeto é a boa. É maravilhosa. É maravilhosa porque eu não falei para vocês. É um negócio que nós usamos o dia em dia, 24, 25 horas por dia, sem energia, hoje em dia nós não vivemos. Infelizmente, é uma dura realidade. Sem energia, hoje em dia, não dá para viver. E essa categoria de tokens da RWA, Real World Assets, ativos do mundo real, eles tokenizando, beleza? Tokenizando a energia em forma aqui, fazendo a parceria junto com a Solatio. E essa intenção de construir novas e novas usinas fotovoltaicas, uma parte do que eles produzirem, virar cashback e voltar para os detentores do token, é muito boa. Mas como eu falei para vocês, pessoal, hoje no dia 12 aqui está dando início, início as obras da construção da primeira usina fotovoltaica da Light Defi junto com a parceria com a Solatio. Então, quem participa do projeto deve estar super contente, com certeza. Quem não conhecia, está conhecendo e é uma oportunidade para sentar, estudar o projeto e ver se é uma oportunidade para colocar essa moeda no portfólio ou não. Fechou então, pessoal? O vídeo de hoje foi mais uma notícia quentinha, muito interessante. Tenho certeza que muitas pessoas estavam ansiosas por essa notícia aí, dar o início, o start da construção da usina fotovoltaica lá. Fechou? Quem curtiu o vídeo, senta o dedo no like, compartilha esse vídeo com todo mundo, se inscreve no canal. E é nóis. Um abraço, é nóis e fui. Tamo junto, é nóis.